Olá, meus amores! Eu sou a Carla Cristina e a nossa aulinha de hoje é esse belíssimo suplá sensação. Ele é criação da nossa amiga e artesã, Helene Posselti. Muito obrigada por mais esta oportunidade. Eu vou mostrar bem de pertinho todos os detalhes. Olha aqui essas florzinhas que faz toda a diferença ao nosso trabalho, ó. Que delicadeza! Aqui, ó, bem de pertinho. Esse ponto puff deitado e aqui, ó, esse biquinho de acabamento, tá? Vou passar aqui o diâmetro. Ele ficou com excelente tamanho, tá? Aqui no meio, ó, zero aqui, ó. E aqui no finalzinho, 38, tá? Eu vou aproximar aqui a câmera, ó, pra vocês visualizarem bem. Ó, vamos lá. 38, ó, bem certinho aqui, meus amores. De diâmetro, tá? Ficou com excelente tamanho. Olha aqui, ó, bem certinho. Então, meus amores, vamos lá para a nossa lista de materiais? Vamos lá, meus amores, para a nossa lista de materiais. Vamos precisar do Barroco Maxi Color, fio 4 da Círculo, nas seguintes cores. Na cor 4004, tá? E vamos precisar na cor 1114. Vamos precisar também da linha Duna, tá? Nas seguintes cores. 6001 e na cor... 9331. Vamos deixar focar bem. Agora sim. Vou precisar da agulha Soft número 3. Agulha de tapeçaria número 14. Pérola, tá? Número 4, vai estar enfeitando as florzinhas, tá? E uma tesoura para os nossos arremates. Vamos lá, meus amores, para o nosso passo a passo? Vamos lá, então, meus amores, da início. Ó, fio 4, Maxi Color e agulha Soft número 3, tá? Vou passar aqui pelos meus três dedos, meus amores, dessa forma. Aqui eu faço minha laçadinha e aqui eu já vou puxar, ó. Formando assim o meu anel mágico, tá? Eu já tenho aqui, meus amores, uma correntinha. Eu vou fazer a segunda, a terceira e a quarta. Quatro correntinhas. Faz a vez de um ponto alto duplo, tá? Eu vou precisar de um total de quatro pontos altos duplos. Então, já tenho aqui meu primeiro, porque as quatro correntinhas faz a vez de um. Dou uma, eu dou duas laçadas. Vou aqui no meu anel mágico, tá? Tiro uma, tiro duas. Fiquei com duas alcinhas na minha agulha. Dou uma, dou duas laçadas. Vamos lá, novamente, ó. Tiro uma, tiro duas. Três alcinhas na minha agulha. Novamente, uma, duas laçadas. Vou aqui, ó. Tiro uma, ó. Tiro duas. Fiquei, meus amores, com quatro alcinhas na minha agulha, ó. Quatro alcinhas. Vou tirar tudo de uma vez. Dessa forma, que eu já fecho um pouquinho. Tirei tudo de uma vez. Faço uma, duas, três correntinhas. Vou fazer mais uma vez. Vamos lá. Eu dou uma, eu dou duas laçadas. Eu vou trabalhar quatro pontos duplos, tá? Quatro pontos altos duplos, fechados juntos, tá? Ó. Aqui no meu anel mágico, observem. Tiro uma, tiro duas. Tenho duas alcinhas, tá? Porque agora aqui, ó. Com essa daqui, eu vou ficar com um total de cinco, tá? Mas eu vou ter quatro pontos altos duplos. Uma laçada, duas. Vamos lá. Tiro, tiro. Duas alcinhas, ó. Uma, duas. Novamente aqui, ó. Tiro, tiro. Três alcinhas aqui, ó. Vou ficar com um total de cinco. Uma, duas laçadas. Vou aqui no meu anel mágico, ó. Vamos lá. Tiro duas alcinhas, tiro duas. Agora sim, ó. Eu tenho as quatro alcinhas aqui, ó. Do meus quatro pontos altos duplos. E aqui, do meu ponto. Então, agora eu vou fechar tudo de uma vez, ó. Cinco alcinhas na agulha. Só no início, que eu fico com quatro. Por causa das quatro correntinhas iniciais, tá? Então, agora eu vou tirar tudo de uma vez, ó. Dessa forma. Faço três correntinhas. Uma, duas, três. Já tenho dois motivos, tá? Vou fazer mais um com todas vocês. Uma laçada, duas. Vou aqui no meu anel mágico, ó. Tiro duas alcinhas, tiro duas. Uma laçada, duas. Novamente no meu anel. Tiro duas alcinhas, tiro duas. Uma, duas laçadas. Vou no meu anel. Ó, tiro duas. Tiro duas. Já tenho três. Preciso do último, do quarto. Duas laçadas. Agora eu vou aqui, ó. Tiro duas. Tiro duas. Fiquei, meus amores, com cinco alcinhas na minha agulha, tá? É bem importante. Agora eu vou tirar tudo de uma vez. Ó. Fechei, faço uma, duas, três correntinhas. Vou trabalhar oito repetições. Já tenho aqui três. Vou concluir as minhas restantes e eu já retorno com todas vocês. Prontinho, meus amores. Fiz aqui minha repetição. Vamos conferir, ó. Oito repetições. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tá, ó. Fica bem certinho. Agora, meus amores. Três correntinhas. Eu vou aqui na primeira correntinha que iniciamos. Eu vou finalizar com um baixíssimo. Finalizei. Tá? Faço uma correntinha aqui pra dar altura. Volto nesse espacinho aqui, ó. Das correntinhas. E vou trabalhar aqui, ó. Um ponto baixo. Três correntinhas. No mesmo espacinho, um baixo. Três correntinhas. No mesmo espacinho, um baixo. Então, observem aqui, meus amores. A minha repetição. Eu vou ficar, ó, com duas alcinhas, tá? De três correntinhas. É bem tranquila essa carreira, tá? Duas alcinhas de três correntinhas, ó. Uma, duas. Vou para o próximo espacinho, tá? Ó, e faço um baixo. Novamente, três correntinhas. Uma, duas, três. No mesmo, um baixo. Subo três. Uma, duas, três. No mesmo espacinho, um baixo. Então, observem. Eu vou ficar sempre com duas alcinhas. De três correntinhas em cada espacinho aqui. E três pontos baixos, tá? Vou fazer mais uma vez, ó. No próximo espacinho, de três correntinhas. Um baixo. Subo três. Um baixo. Subo três. E um baixo. Em cada espacinho, eu fico com duas alcinhas de três correntinhas. E lembrando que eu fico também, ó, com três pontos baixos. Vou concluir toda esta dinâmica por toda a voltinha. E eu logo volto. Prontinho, meus amores. Olha que gracinha fica aqui a minha base, ó. Olha que florzinha maravilhosa. Eu olhei pra essa florzinha, pra esse detalhe aqui, e já me veio uma outra peça na mente. Que coisa boa, né? O crochê, a gente consegue brincar, né, meninas? Tô descontraindo um pouquinho. Então, vamos lá. Trabalhei sempre dessa forma, tá? Duas alcinhas com três correntinhas, ficando assim. Agora, aqui, ó, ó, somente nessa primeira alcinha, eu vou caminhar com baixíssimo, ó, com dois baixíssimos. Faço uma correntinha pra dar altura, volto aqui no primeiro espacinho. Na primeira alcinha, um baixo. Tá, ó. Caminhei com dois baixíssimos, e aqui na primeira alcinha, eu fiz um ponto baixo. Um ponto baixo, meus amores, e duas correntinhas. Um ponto baixo e as duas correntinhas, faz a vez de um ponto alto. Eu vou fazer mais três, totalizando quatro. Tenho um. Dois. Três. E agora, assim, meu último, meu quarto. Ó. Tinha aqui, ó, um ponto baixo e duas correntinhas, faz a vez de um ponto alto. E mais três, totalizando quatro. Vamos conferir. Um, dois, três, quatro. A minha dinâmica vai ser da seguinte maneira. Quatro, três, quatro, três. Então, vamos lá. Na próxima alcinha aqui de três correntinhas, eu vou trabalhar três. Um. Dois. Três. Tá? Na próxima alcinha, quatro pontos altos. Vamos lá. Um. Dois. Três. Quatro. Observem aqui, ó. A minha sequência, a minha dinâmica, meus amores, vai ser essa repetição. Ó. Quatro, três, quatro. Agora, três, ó. Um. Dois. Três. Vai ser sempre essa dinâmica. Quatro, três, quatro, três. Por toda a volta. E eu logo retorno. Prontinho, meus amores. Trabalhei sempre dessa forma. Quatro, três, quatro, três. Sempre essa dinâmica. Meus amores, na base, vocês podem estar substituindo o fio Maxi Color pela linha Duna, tá? Fica perfeito também. Então, vamos lá. Ó. Trabalhei meu último grupinho com três. Eu tenho aqui um ponto baixo. Uma na segunda correntinha. Eu vou finalizar aqui, eu com baixíssimo. Finalizei. Dessa forma. Vou subir três correntinhas. Três correntinhas faz a vez aqui de um ponto alto. Então, observem. Meus amores, nesse grupinho aqui, em todos os grupinhos que eu tenho quatro pontos de base, ó. Um, dois, três, quatro. No primeiro e no último, eu vou trabalhar o aumento. Meu aumento são dois pontos altos juntinhos. Então, no primeiro e no último de todos os grupinhos com quatro de base, tá? Só aqui no início, que eu vou iniciar com as três correntinhas. E pra finalizarmos a carreira, eu vou trabalhar aqui mais um, totalizando dois. E vai fechar perfeitamente. Então, vamos lá. Dou uma laçada. E agora, pegando a alcinha de trás, ó. O meu segundo. O meu terceiro. E aqui, ó. No quarto de base, o meu aumento. Dois pontos altos juntinhos. Um. Dois. Lembrando, meus amores, que aqui, ó. Antes de finalizar a carreira, eu vou trabalhar mais um. Totalizando dois. Então, eu vou ficar com o aumento no primeiro e no último, tá? Agora, aqui no grupinho de três pontos, em todos os grupinhos de três pontos, eu vou trabalhar da seguinte maneira. No primeiro, eu faço um ponto alto, pegando na alcinha de trás. Agora, no segundo aqui, de base, um ponto alto, pego pela frente. Dessa forma. Tá? Ó. Um ponto alto, pego pela frente. Vou fazer mais uma vez, ó. No grupinho, com três. No primeiro ponto, eu faço um ponto alto, pegando na alcinha de trás. No segundo, eu faço o meu relevo. Dessa forma. Tá? E aqui no próximo, somente um ponto alto, pegando na alcinha de trás. Em todos os grupinhos de três pontos de base, eu vou trabalhar essa dinâmica. Um ponto alto, um relevo, um ponto alto. Agora, aqui, ó. Novamente, cheguei no grupinho de quatro. No primeiro ponto, o meu aumento. Dois pontos altos juntinhos. Agora, eu faço um ponto alto. Lembrando que eu pego na alcinha de trás, somente numa alcinha. Ó. Trabalhei dois. No primeiro, eu fiz um aumento. Depois, eu fiz um, dois. Agora, no último aqui, ó. Eu vou trabalhar meu aumento. Sempre no primeiro e no último, tá? Ó. Aqui, eu vou trabalhar dois pontos altos juntinhos. Um. Dois. Ó. No primeiro e no último. Em todos os grupinhos de quatro de base. Dou uma laçada. Novamente, cheguei aqui no grupinho de três. No primeiro, um ponto alto, pegando na alcinha de trás. No meu segundo, o relevo. Um ponto alto, pego pela frente. E no terceiro, um ponto alto. Ó. Essa vai ser a minha dinâmica. No grupinho de quatro. No primeiro ponto, um aumento. Dois pontos altos juntinhos. Um ponto, um ponto. No quarto, novamente, meu aumento. Meu aumento vai ser no primeiro e no último. Tá? Nos grupinhos de quatro pontos de base. E nos grupinhos com três. No primeiro ponto, um ponto alto. No segundo, um relevo. No terceiro, um ponto alto. Ficando dessa forma. Vou trabalhar essa dinâmica. E eu já retorno, meus amores, com todas vocês. Prontinho, meus amores. Então, vamos lá. No grupinho de quatro, não posso esquecer do meu aumento. No primeiro e no último, tá? Ó. Fica bem certinho. Nos grupinhos de três. No primeiro, um ponto alto. Não teve diferença. No segundo, um relevo. No terceiro, um ponto alto. Tá? Os aumentos são somente nos grupinhos de quatro pontos de base. No primeiro ponto e no último. Vamos continuar fazendo os aumentos, tá? Aqui, antes de finalizar, eu vou trabalhar um ponto alto. Dessa forma, ó. Na terceira correntinha, eu finalizo com o baixíssimo. Finalizei. E vou caminhar novamente com o baixíssimo. Vou subir três correntinhas. Três correntinhas faz a vez de um ponto alto. No próximo, eu vou trabalhar mais um. Pegando sempre na alcinha de trás. Já tenho dois. E aqui, ó. No primeiro ponto aqui, ó. Do meu aumento, eu vou trabalhar meu relevo. Agora aqui, ó. No segundo, aumento sobre aumento. Um, dois, tá? A dinâmica, meus amores, vai ser da seguinte maneira. Deixa eu passar aqui. Eu sempre vou contar aqui, ó. Dois e um relevo. Dois e um relevo. Só que eu vou respeitar os meus aumentos. Aqui eu fiz, ó. No último. Vai ter... Vai ter momentos que eu vou fazer no primeiro. Primeiro, no último. No primeiro, no último. No primeiro, no segundo. Desculpa. No primeiro, no segundo. No primeiro, no segundo. Então, eu vou mostrar aqui como eu faço. Então, aqui, ó. Eu trabalhei dois. Ó. Aumento sobre aumento. No segundo aqui, ó. Agora, um ponto alto. E aqui, meus amores, nos grupinhos aqui, ó. De três, vai ser relevo sobre relevo. Aqui já fica bem fácil. Novamente, um... Dois. Ó, pegando a alcinha de trás. Trabalhei dois. Observem. É bem facinha. É só observarem como eu faço a minha dinâmica, tá? Ó. Agora aqui, meus amores, ó. Aqui, observem que eu já tenho, ó. O meu aumento. Então, eu vou trabalhar no primeiro. Então, vai ser assim, ó. No último, no segundo, no primeiro. No segundo, no primeiro. Tá? Prestem bastante atenção. Aqui, eu faço o meu aumento. Ó. E agora, assim, ó. Sempre na carreira de base. Ó. Um, dois. E aqui no meu terceiro, o relevinho. Tá? Eu sempre conto na carreira de base. Um, dois. Um, dois, relevo. Um, dois, relevo. Um, dois, relevo. Sempre na carreira de base. Aqui, ó. Um meu relevo. Novamente, eu vou contar. Um. Um, dois, ó. Observem a nossa dinâmica, ó. Fica bem certinho, ó. Iniciamos aqui, ó. Com dois. Caminhei com baixíssimo, né? Aqui, ó. Aumento sobre aumentos. Tem momentos que eu faço no primeiro, ó. E no segundo. Aqui, eu iniciei, ó. Com o aumento no segundo. Aqui, eu já fiz, ó. No primeiro. Tá, meus amores? Então, vamos lá. Agora, aqui, ó. Trabalhei dois, ó. Dois pontos. Aqui, eu tenho um, dois. Eu vou sempre contar na carreira de base. É muito importante, tá? Ó. Um, dois. E aqui no terceiro, o meu relevinho. Vou fazer aqui o meu aumento, ó. No segundo, eu faço o meu aumento. Dois juntinhos. Um. Dois. Um ponto alto aqui no próximo. E no grupinho aqui de três, ó. Fica mais fácil relevo sobre relevo. Tá, ó. Vamos lá. Eu conto. Um ponto. Dois. Ó. Aqui no primeiro, eu já faço o meu aumento, tá? Meus amores, aqui, ó. Ó. Então, a dinâmica, observem, vai ser da seguinte maneira. Aqui, eu fiz no segundo. Aqui, eu faço no primeiro. Sempre trocando. Intercalando. Agora, aqui, ó. Um, dois. E no terceiro, aqui, ó. Eu faço o meu relevo. Ó. Aqui, ó. Um. Pegando na alcinha de trás. Um. Dois. Ó. Observem, ó. Olha como está ficando aqui a nossa dinâmica, ó. Um. Dois. Ó. Observem. Que é bem certinho aqui, ó. Vai ter momentos que eu fico com dois, ó. E aqui, eu faço o meu relevo. Aqui, ó. No segundo, ó. No segundo, eu já faço aqui o meu aumento. Um. Dois. No próximo, um ponto. E aqui, meus amores, relevo sobre relevo. Já tem meu grupinho aqui com o três, ó. Aqui já fica mais fácil. Sempre quando tiver o grupinho que eu trabalhei no segundo relevo, já sabe que é relevinho sobre relevo. Então, fica, ó. Três, três, dois, três, três, dois, tá? Três, três, dois. Sempre dessa forma. Ó. Pegando na alcinha de trás. Um. Dois. Ó. Observem, ó. Três, três, dois. Três, três, dois. Três, três. Três, ó. Aqui, eu já faço o meu aumento, ó. No primeiro. Ó. Observem que aqui eu fiz no segundo. E aqui, eu já faço no meu primeiro. É bem tranquila a didática, tá? Meus amores, é só prestar bastante atenção, ó. E na carreira de base, ó. Fica certinho, ó. A contagem. Um, dois, e aqui no terceiro. Então, não tem como errar. Ó. Um, dois, e agora aqui, ó. Um, dois, meus amores, e no terceiro. Observem como fica certinho aqui a dinâmica, ó. Três, aqui eu tenho dois, ó. Dois, um grupinho com dois. Dois, três, três. Dois, três, três. Dois, três, três. Dois, três, três. Sempre dessa forma, tá, meus amores? Essa é a nossa dinâmica. Vou concluir toda a minha carreira. E eu já volto com todas vocês. Prontinho, meus amores. Então, vamos lá. Na lista de material, faltou sobrinhas da linha Duna, tá, meus amores? Eu vou deixar na descrição do nosso vídeo. Vamos precisar também. Agora, vamos lá. Antes de finalizar aqui a minha carreira. Ficou sempre dessa forma, tá, meus amores? Ó. Dois, três, três. Dois, três, três. E vou finalizar aqui com dois. Ó. Observem aqui, ó. Fiz um. Aqui, ó. O primeiro ponto aqui do meu aumento. Eu vou trabalhar dois juntinhos. Ó. Ficando com três, ó. Um, dois. E aqui no terceiro, ó. Eu faço o meu relevo, porque eu caminhei com baixíssimo. Então, eu tenho que trabalhar nesse ponto aqui, ó. Não posso esquecer. Ó. Olha como fechou certinho. Dois, três, três. E aqui, dois. Finalizo na terceira correntinha. Um, dois. E aqui na terceira. Com baixíssimo. Vou caminhar com baixíssimo. Subo três correntinhas. Uma, duas, três. Tá? Agora, eu vou trabalhar da seguinte maneira. Pra facilitar a dinâmica, ó. Vou passar já a informação aqui pra vocês. Na carreira de base. Em todos os grupinhos que eu tenho três. No segundo aqui, ó. Eu vou criar um relevinho. Tá? E onde eu tenho dois. É sempre aqui, ó. No segundo. Tá? Onde eu tenho dois pontos de base. Meus amores. É sempre no segundo. Tá? Pra facilitar a dinâmica para todas vocês. Então, onde eu tenho três. Três de base. Ó. Eu vou criar um relevinho aqui, ó. No segundo. Tá? E onde eu tenho meu grupinho com dois. Eu vou trabalhar aqui, ó. No segundo. Tá? Aqui no último. Tenho meu primeiro. No último. Aqui, ó. Então, vamos lá. E nesta carreira vai ser três, um relevo. Três, um relevo. Vai ter momentos que eu vou fazer aumento. Então, eu trabalhei um. Dois. Três. E aqui, ó. O meu relevo. Então, já caiu aqui. É certinho. Aqui, ó. Tem um grupinho com três. Aqui no segundo. Novamente, vou trabalhar três, ó. Um. Pegando na alcinha de trás, tá? Dois. Três. Novamente, aqui meu relevo. No segundo, de novo. Do grupinho aqui, ó. De três pontos. No segundo, eu criei um relevinho. Agora, vamos lá. Um. Dois, ó. Três. E aqui, ó. Ó, o meu relevinho aqui. No grupinho de dois, ó. No último aqui. Dessa forma. Três, um relevo. Três, um relevo. E na carreira de base, vai ser aqui sempre no segundo. Agora, aqui, ó. Toda vez que acontecer. Que eu tiver no grupinho de dois pontos da carreira de base. Eu vou trabalhar um aumento. Então, aqui, ó. No mesmo ponto que eu trabalhei meu relevo. Pegando aqui na alcinha de trás. Eu vou introduzir. E vou trabalhar aqui um ponto alto, ó. Um. Dois. Três. Por que, Carla? Eu tenho que trabalhar esse aumento aqui, ó. Onde eu fiz o meu relevo. Pra bater certinho aqui, ó. Um, dois. E o relevinho fica aqui, ó. Em todos os grupinhos, meus amores de três. No segundo, eu crio um relevinho, tá? Deixa eu... Ó. Chegar mais pertinho. Pra vocês visualizarem bem. Não ficar dúvida. Eu vou fazer bem devagarinho, tá? Ó. Eu faço um. Vamos lá. Dois. E três. Três pontos altos, tá? Pegando na alcinha de trás. E aqui, eu tenho três de base. E aqui, o relevinho é no segundo. Sempre, meus amores. Tá? Em todos os grupinhos que eu tenho três de base. Eu vou criar um relevinho no segundo. Tá? Facilitando, assim, a nossa dinâmica. Agora, ó. Vou trabalhar um. Dois. Ó. Meu grupinho com dois, ó. Prestem atenção. Três. Trabalhei três pontos. Três pontos, ó. O relevinho. Quando eu tenho dois de base, é sempre aqui no segundo, ó. No último, né? Aqui, eu vou trabalhar um relevo. Ó. Dessa forma. E no mesmo que eu trabalhei meu relevo, pegando na alcinha de trás, eu faço. Um, ó. Um, ó. Dois. Três. E aqui, ó. Novamente, ó. Um, dois. O meu relevinho. Então, observem, meus amores. Todas as vezes que eu chegar no grupinho. Com dois, eu faço três certinho. No último, eu crio um relevinho. Volto no mesmo e trabalho um ponto alto. Faço um, dois, três. E da mesma forma. Vou mostrar mais um pouquinho. Ó. Um, vamos lá. Dois. Três. O meu relevinho aqui, ó. No segundo. Tenho três de base, cai no segundo. Um, dois. Novamente, eu vou trabalhar três. Vamos lá, ó. Um. Dois. Deixa eu chegar um pouquinho pra poder pegar bem aqui, ó. Pronto. Três. Bom, trabalhei três. Agora aqui, ó. Ó, no último aqui. Onde eu tenho dois de base. Eu crio um relevinho. Então, aqui eu faço um aumento. Por que eu faço esse aumento aqui? Pra bater certinho e o relevinho cair aqui no segundo, ó. Volto no mesmo ponto que eu trabalhei meu relevo. Um. Dois. Três. Tá? E meu relevinho cai aqui, ó. Um, dois. Então, essa é a nossa dinâmica, tá? Três relevo, três relevo, três relevo. Todos os grupinhos com três, tá? Não podemos esquecer dos aumentos. Eu mostrei aqui bem certinho, tá? Vou concluir, meus amores, e eu já retorno. Prontinho, meus amores, voltando aqui. Então, vamos lá. Trabalhei sempre dessa forma. Três, um relevo, três, um relevo por toda a carreira. Teve momentos que eu fiz aumento no relevinho. No mesmo ponto que eu trabalhei meu relevo, fiz um ponto alto. Sempre no grupinho aqui de dois, ó. Ó, sempre quando eu finalizei aqui, ó. Fiz o meu relevo no segundo, no último aqui do grupinho de dois, ó. De dois pontos de base. No mesmo ponto que eu trabalhei meu relevo, eu fiz um ponto alto. Formando assim os meus aumentos, tá? Ó, fica bem certinho. Agora aqui, ó. Vamos lá. Vou trabalhar, ó. E o relevinho cai sempre aqui, ó. No grupinho de três, sempre aqui no segundo. Um, dois. Aqui, meus amores. Ó. Um, dois. Aqui, eu tenho que trabalhar um ponto. Três. Tá? E aqui, ó. No mesmo ponto, ó. Observe. Eu caminhei até aqui com baixíssimo, tá? Ó, até aqui. Então, aqui eu vou trabalhar um relevo. Em todos os grupinhos de dois pontos, no último, tem um relevinho. Podem observar. Relevo. O grupinho de dois aqui, ó. Relevo no último. Ó, relevo. Novamente aqui, ó. Meu relevo. Novamente aqui, ó. Meu relevinho. Ó. Tô mostrando bem certo. Meu relevo é sempre aqui no último, ó. Onde eu tenho dois de base. Ó. Novamente aqui, ó. Ó. E aqui, é da mesma forma. Então, ó. Eu não posso esquecer de trabalhar meu relevo aqui, ó. Meu relevo. Ó, como é que ficou certinho aqui, ó. Mostra mais uma vez, ó. Três. Aqui, ó. No último, eu vou trabalhar um relevo. Dessa forma, tá? Ó. Não aperta muito aqui pra não ficar repuxado, ó. Aqui. Ó. Um ponto alto, pego pela frente. Dessa forma. Eu vou finalizar aqui uma, duas e na terceira. Correntinha, eu finalizo com baixíssimo. Eu faço uma correntinha e eu já posso, meus amores, cortar aqui o meu fio. Vamos trabalhar agora com o maxi na cor coral. Com a agulha de tapeçaria, meus amores, eu venho escondendo por alguns pontos, divido em duas partes, dou três. Nozinho, tá feito o meu arremate, tá? Agora, vamos lá. Faço aqui, ó. Minha laçadinha, como de costume, tá? Aqui, meus amores, ó. E qualquer grupinho aqui de três pontos, tá? Ó. Pegando aqui, ó. Observem. É bem certinho aqui a dinâmica. Agora, meus amores, eu vou criar um meio relevinho aqui, ó. No segundo de base. Então, ó. Aqui, ó. Observem, ó. Eu tenho o meu relevo. Ó. Um ponto antes do meu relevinho, mas pegando aqui, as duas alcinhas aqui, ó. Tá? Em qualquer ponto alto antes do relevo, tá, meus amores? Eu vou trabalhar, ó. Pegando nas duas alcinhas pra dar firmeza ao ponto. Um. Dois, ó. Se eu pegar uma alcinha só, não vai ficar bonito. Então, pega aqui as duas alcinhas do ponto, tá? Ó, as duas alcinhas do ponto. Deixa eu aproximar aqui, ó. Eu trabalho pegando essas duas alcinhas aqui, tá, meus amores? Ó. Agora sim, vamos lá. Ó. Aqui, ó. Vou trabalhar, ó. Um ponto. Agora, eu tenho três, ó. Observem aqui, ó. Três pontos baixos. Dou uma laçada aqui na minha agulha, ó. No terceiro, no segundo, desculpa. Tenho o meu primeiro, no segundo. Em todos os grupinhos, sempre no segundo, eu vou criar um meio relevo. Aqui, ó. O meio relevo, eu tiro tudo de uma vez. Tá? Agora, novamente, pegando aqui nas duas alcinhas. Um. Vamos lá. Pegando nas duas alcinhas, ó. Dois. Nas duas alcinhas aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Três. Três pontos baixos. Dou uma laçada aqui, ó. Um, dois. No segundo de base, eu vou trabalhar um meio relevo. Um meio relevo, eu tiro tudo de uma vez, ó. Tiro tudo de uma vez. Dessa forma. Novamente, três pontos baixos. Um. Dois. Três. Ó. Observem. Três pontos baixos e um meio relevo. O meio relevo, eu tiro tudo de uma vez, tá? Vamos lá, ó. Dou uma laçada e aqui, ó. No segundo de base, eu vou trabalhar um meio relevo. Meio relevo, eu tiro tudo de uma vez. Novamente. Um. Vamos lá. Dois. Três. Três. Três pontos baixos, tá? Agora aqui, ó. Ó. Eu vou trabalhar um meio relevo. É sempre no segundo. Observem que cai certinho, ó. Tá? A distribuição fica perfeita. Ó. Dou uma laçada aqui, ó. No segundo. Do grupinho de três, ó. E eu vou tirar tudo de uma vez. Aí, aqui, repete três pontos baixos. Vamos trabalhar assim por toda a carreira, meus amores. E eu logo retorno. É sempre dessa forma, tá? Três, um meio relevo. Três, um meio relevo. Por toda a carreira. Prontinho, meus amores. Voltando aqui. Então, vamos lá. Vou finalizar onde iniciamos com o baixíssimo, tá? Dessa forma. Faça aqui uma correntinha, meus amores. Eu já posso cortar o meu fio, tá? Vamos para o nosso ponto puff deitado. Aqui, eu faço meu arremate como de costume. Agora, aqui, ó. Faço, meus amores, ó. Minha laçadinha como de costume. Dessa forma, eu não aperto, tá? Ó. Observem. Aqui, ó. Em qualquer ponto aqui da minha base. Em qualquer relevinho, pra facilitar. Ó. Eu vou introduzir e vou laçar as duas alcinhas do ponto, tá? Pra dar firmeza. As duas alcinhas aqui do ponto, ó. Tá, meus amores? Ó. Vou laçar aqui. E vou pegar aqui a minha alcinha, ó. E vou puxar. Prontinho. Ó. Agora, no próximo ponto, pegando aqui as duas alcinhas, eu vou trabalhar aqui um ponto baixo. Tá? Ó. Ficou aqui esse espacinho, ó. Subo duas correntinhas. E agora, vamos lá. Ó. Vou dar uma laçada. Eu vou aqui, nesse espacinho aqui, ó. Dou uma. Dou duas. Eu dou três laçadas. Observem que tá na mesma altura, tá? É muito importante pro nosso ponto por deitado ficar bem bonito. Passo o fio na agulha, pulo um de base no próximo, pegando aqui as duas alcinhas do ponto. Tirei. Puxo. Tiro tudo de uma vez. Faço uma, duas correntinhas. Ó. Meu primeiro ponto, puf deitado. Vamos lá. Ó. Dou uma laçada. Eu vou aqui, ó. Uma. Duas. Três. Três, laçada. Passo o fio na agulha. Pulo um e vou no próximo, laçando as duas alcinhas pra dar firmeza. Tiro tudo de uma vez. Dessa forma. Uma. Duas correntinhas. Meu segundo ponto, puf deitado. Olha que graça. Vamos lá. Novamente, ó. Uma laçada na mesma altura. Duas, ó. É muito importante. E aqui a terceira. Três, laçada. Passo o fio na agulha. Pulo um e eu vou no próximo. Laçando as duas alcinhas do ponto, tá? Tiro tudo de uma vez. Uma. Duas correntinhas. Meu terceiro ponto, puf deitado. Olha aqui. Que delicadeza. Vamos lá. Esse fio aqui, meus amores, ó. Eu não posso cortar. Eu faço meu arremate, tá? Como de costume. Então, vamos lá. Vou dar aqui uma laçada, ó. Uma. Duas. Três. Pro meu ponto, puf deitado, ficar bem bonito. Observe, meus amores. Que ele tem que ficar na mesma altura. Todas as laçadas. São três laçadas no total. Tem que ficar na mesma altura. Passo o fio, eu vou pular um e eu vou no próximo. Laçando aqui as duas alcinhas do ponto. Tá, ó. Puxei. Tiro tudo de uma vez. Uma. Duas correntinhas. Já trabalhei aqui quatro pontos, puf deitado. Vou trabalhar sempre essa repetição. Por toda a carreira da minha base. E eu logo retorno com todas vocês. Prontinho, meus amores. Olha como minha base fica perfeita. Olha o caimento, meus amores. Olha que delicadeza aqui minha peça, ó. Ó, bem certinho. Agora aqui, ó. Sempre pulando um, tá? Pulando um, pulando um. Agora aqui, ó. Pra finalizar nossa carreira. Faço uma. Duas. Três laçadas. Na mesma altura. Ó, vamos lá novamente, ó. Uma. Duas. Três. Três laçadas. Passo o fio na agulha. Vem aqui onde iniciamos, ó. Agora eu vou tirar tudo de uma vez. Uma. Duas correntinhas. Onde iniciamos, meus amores, aqui. Eu finalizo com baixíssimo. Ó, fecha perfeitamente. Tá? Ó. Eu vou ficar com um total de 48 pontos puff deitados. Vou mostrar mais uma vez, tá? Ó. Uma laçada. Duas. Três. Na mesma altura. Aqui onde iniciamos, ó. Vou introduzir. Agora tiro tudo de uma vez. Uma. Duas correntinhas. Na primeira aqui que iniciamos. Um baixíssimo. Faço aqui uma correntinha. E eu já posso, meus amores, cortar aqui, ó. O meu fio. Tá? Tenho que fazer aqui os meus arremates. Ficando, ó. Dessa forma. Olha como fica bem certinho aqui, ó. Olha a minha base, ó. Bem certinha, tá? 48 pontos puff deitados. Agora, faço aqui minha laçadinha, como de costume. Em qualquer espacinho aqui, ó. De duas correntinhas, eu vou introduzir. E vou trabalhar aqui, ó. Um. Dois. Três, tá? Com o maxi coral. Fio quatro, ó. Um. Dois. Três. Sempre dessa forma. Nos espacinhos de duas correntinhas. Um. Dois. Três. Vou trabalhar três pontos baixos, tá? Em cada espacinho de duas correntinhas. E já aproveito aqui pra esconder o meu fio. Um ponto baixo. Dois. Três. Três pontos baixos em cada espacinho de duas correntinhas. Vou concluir e eu já volto. Prontinho, meus amores. Trabalhei sempre dessa forma. Três pontos baixos em cada espacinho de duas correntinhas, tá? Ó. Fica bem certinho aqui, ó. Toda a carreira, ó. Fica bem planinho, ó. Agora, aqui onde iniciamos, tá? Eu vou finalizar a carreira com o baixíssimo. Ó. Dessa forma. Finalizei, faço uma correntinha e eu já posso aqui cortar o fio. Agora, vamos trabalhar com a linha Duna. Mescla verde. Ó. Vamos lá. Faço aqui a minha laçadinha. Como de costume, dessa forma, tá? Finalizamos aqui, ó. Observem. Bem certinho. Para não ficar dúvida. Eu vou aqui, ó. Finalizei aqui no primeiro. Eu vou aqui no penúltimo. Eu pego sempre as duas alcinhas aqui do ponto, ó. Para dar firmeza. Então, eu vou trabalhar um ponto baixo e duas correntinhas. Um ponto baixo e uma correntinha faz a vez de um meio ponto alto. E uma correntinha aqui de espaço, tá? Um ponto baixo e duas correntinhas. Dou uma laçada. Volto no mesmo. Deixo na agulha. Passo o fio novamente. Pulo um e eu venho aqui no próximo. Tá? Pegando aqui as duas alcinhas, ó. Agora, eu vou tirar tudo de uma vez. Tirei uma correntinha de espaço. Formou aqui um Vzinho. Dou uma laçada. Ó. Volto no mesmo. Puxei. Não vou tirar tudo. Passo o fio novamente na agulha. Pulo um e eu vou aqui no próximo. Tiro tudo de uma vez. Uma correntinha de espaço. Onde eu tenho uma correntinha de espaço, meus amores, eu só vou contar aqui um Vzinho. Já tenho um, dois, tá? Vamos lá. Vou mostrar mais uma vez, para não ficar dúvida. Estou pulando sempre um de base, ó. Pulo um, pulo um. Vou fazer mais um pulando um. Dou uma laçada, eu volto aqui, ó. Passo o fio na agulha novamente, pulo um e eu vou no próximo. Laçando sempre as duas alcinhas do ponto. Agora sim, eu tiro tudo de uma vez. Uma correntinha de espaço. Já tenho aqui três Vzinhos, ó. Pulando um, pulando um, pulando um. O próximo, eu vou pular dois de base. Essa vai ser a minha dinâmica. Ó, volto aqui no mesmo, uma correntinha. Volto aqui no mesmo. Passo o fim novamente, pulo um, dois. E aqui no terceiro, eu tiro tudo de uma vez. Uma correntinha de espaço. Então, a minha didática vai ser da seguinte maneira. Três espacinhos, pulando um, pulando um, pulando um, pulando um. E aqui, ó, no quarto, eu pulo dois de base. Repete. Três pulando um, no quarto pulando dois. Vou fazer aqui, ó, novamente, ó. Dou uma laçada, volto aqui no mesmo. Passo o fim na agulha. Pulo um, eu vou no próximo. Tiro tudo de uma vez, uma correntinha. Vamos lá. Ó, volto no mesmo. Passo o fim na agulha. Pulo um, e eu venho aqui no próximo. Laçando sempre as duas alcinhas. Tiro tudo de uma vez, uma correntinha. Volto no mesmo. Passo o fim novamente, ó. Laço o fim, pulo um, e eu vou no próximo. Pulando um de base. Uma correntinha. Observa. Pulo um, pulo um, pulo um, pulo dois. Pulo um, pulo um, pulo um. O próximo, agora, eu vou pular dois. Ó. Volto no mesmo. Laço, pulo um, dois. E aqui no meu terceiro. Tiro tudo de uma vez, uma correntinha. Então, a minha didática vai ser dessa maneira. Três repetições. Pulando um. Pulando um de base. Um, dois, três. E na quarta, eu pulo dois de base. Por toda a carreira do meu suplá sensação. Vou concluir e eu logo volto. Prontinho, meus amores. Voltando aqui. Trabalhei toda a carreira com vezinho, tá? Esse motivo foi dessa forma, ó. Sempre essa dinâmica. Três, espacinho pulando um. Pulo um, pulo um, pulo um. No quarto, pulo dois. Fecha perfeitamente, ó. Pulo dois. Pulo um, pulo um, pulo um. E aqui, ó. Vou ficar pulando um, tá? Só no finalzinho que eu fico com quatro. Um, dois, três. Quatro, espacinho. Fecha com sessenta e quatro vezinho, tá? Fica perfeita a minha base, ó. Aqui eu vou ficar com um. Aqui, ó. Uma correntinha. Volto aqui no mesmo. Tiro tudo de uma vez. Dessa forma. Tenho ponto baixo. Na correntinha, eu finalizo com baixíssimo, ó. Fecha perfeitamente. Uma correntinha, eu já posso cortar o meu fio. Ó, pulo um. Ficou certinha a minha base. Sessenta e quatro vezinhos. Eu conto sempre aqui onde tem uma correntinha de espaço. Aqui, ó. Sessenta e quatro vezinhos. Precisa ficar com... Sendo números pares, tá? Meus amores. Pra bater certinho. Pra fechar certinho nossas flores, tá? Então, aqui, ó. Faço minha laçadinha. Como de costume, dessa forma. Ó. Finalizei aqui, ó. Eu vou começar um vezinho antes, tá? Aqui. Então, aqui, eu vou trabalhar, ó. Um ponto baixo. E duas correntinhas, tá? Agora, eu dou uma laçada. Eu faço um ponto alto e não fecho por completo. Novamente, eu vou fazer mais um. Já tenho três pontos aqui, ó. Eu preciso de um total de nove. Dou uma laçada, vou para o próximo vezinho. Tá? Ó. No próximo vezinho, vou trabalhar mais três. Não fecho por completo. Um ponto alto. Não fecho. Novamente, mais um. Já tenho aqui seis, ó. Seis pontos altos. Eu preciso de nove. Então, vamos lá. Vou para o próximo vezinho. Ó. Não fecho por completo. Mais um. E agora, assim, o último. O nono. Fiquei aqui, ó. Com nove alcinhas. Observe. Tiro tudo de uma vez. Tá? Vou fechar. Ó. Agora, meus amores. Eu faço três correntinhas. Uma, duas, três. Dessa forma. Dou uma laçada. Volto aqui, ó. Um ponto alto. Não fecho por completo. E mais um. Totalizando aqui, ó. Três. Tiro tudo de uma vez. Agora, eu faço. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Tá? Subi quatro correntinhas. Aqui, meus amores. Observem. Aqui. Exatamente aqui, ó. Onde fica essa alcinha aqui, ó. Vou trabalhar, ó. Vou trabalhar, ó. Um ponto alto. Não fecho por completo. E agora, assim, o meu segundo. Totalizando o três, tá? Agora, eu não vou fechar. Vou dar uma laçada. E aqui, ó. Ó. No terceiro vezinho. Eu tenho três alcinhas. Antes de começar aqui a trabalhar. Pra vocês entenderem perfeitamente. Eu tenho três. Agora, eu vou precisar de um total de doze. Doze alcinhas. Vou dar uma laçada. Eu vou aqui no terceiro vezinho. Um ponto alto. Não fecho por completo. O meu segundo. E o meu terceiro. Já tenho aqui seis. Vou para o próximo vezinho. Vamos lá. Um. Dois. Três. Já tenho nove. Nove alcinhas, tá? Vou para o próximo vezinho. Preciso de doze. Um. Dois. Três. Agora sim, meus amores. Observem aqui, ó. Doze alcinhas na minha agulha. Vou tirar tudo de uma vez. Dessa forma. Fechei. Subo três. Uma. Duas. Três. Ó. Olha que delicadeza. Fica bem certinho aqui. Vamos lá. Dou uma laçada. Aqui, ó. Um ponto alto. Não fecho por completo. E o meu segundo. Totalizando o três. Ó. Tiro tudo de uma vez. Subo quatro. Uma. Duas. Três. Quatro. Quatro correntinhas. Vou fazer mais uma vez a dinâmica com todas vocês. Vou dar uma laçada. Aqui, ó. Exatamente aqui, meus amores, ó. Para não ficar dúvida. Ó. Aqui. Vou trabalhar mais dois. Totalizando três. Ó. E não vou fechar por completo. Um. Dois. Fiquei com três, ó. Eu preciso no total de doze alcinhas. Já tenho três. Dou uma laçada e eu volto aqui, ó. Ó. Faço. Um. Não fecho por completo. Dois. Três. Já tenho seis. Vou para o próximo. Um. Dois. Três. Ó. Já tenho nove. Observem. Nove alcinhas. Vou para o próximo. Um. Ó. Dois. Tem que ter cuidado aqui, ó. Bastante delicadeza. Três. Fiquei com doze alcinhas, ó. Observem. Vamos conferir. Doze alcinhas na minha agulha. Vou tirar tudo de uma vez. Fechei. Olha que delicadeza. Subo três correntinhas. E aqui eu volto. Faço um ponto alto. Não fecho por completo. Novamente o meu segundo. Totalizando três. Tiro tudo de uma vez. Tá? Quatro correntinhas. Uma. Duas. Três. Quatro. E aqui é só repetir. Dou uma laçada aqui nessa alcinha, ó. Observem. Exatamente aqui, ó. Eu faço mais um ponto. Faço o meu segundo. Totalizando três. Não vou fechar. Vou ficar com três alcinhas. Eu vou repetir esse processo. Volto aqui, ó. Até completar doze alcinhas. E tiro tudo de uma vez. Vamos trabalhar assim. Por toda a carreira, meus amores. E eu logo retorno com todas vocês, tá? Prontinho, meus amores. Vamos finalizar aqui a última florzinha. Eu estou aqui, ó. Falta um vezinho somente, ó. Agora aqui, ó. Nessa alcinha aqui, ó. Faço um ponto alto. Não fecho por completo. E faço aqui o meu segundo. Fico com três alcinhas. Dou uma laçada e eu volto aqui, ó. Um ponto alto. Dois. Três. Já tenho aqui seis alcinhas. Eu preciso de um total de doze. Então, aqui, ó. No próximo vezinho. Um. Dois. Três. Já tenho nove, meus amores. Preciso de doze. Então, eu vou aqui no primeiro que iniciamos, ó. Para não ter dúvida. No primeiro vezinho que iniciamos, eu vou completar aqui, ó. Um ponto alto. Não fecho por completo. O meu segundo. E agora sim, ó. O meu terceiro. Fiquei com doze alcinhas na minha agulha. Vou tirar tudo de uma vez. Dessa forma. Fechei, ó. Tá? Subo três correntinhas. Uma, duas, três. Dessa forma. Volto aqui no espacinho. Um ponto alto. Não fecho por completo. O meu segundo. Tiro tudo de uma vez. Quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Ó. Volto aqui, ó. Faço um ponto alto. Não fecho por completo. E aqui é o meu segundo. Totalizando o três. Tiro tudo de uma vez. Agora eu vou finalizar aqui onde iniciamos, ó. Nesse espacinho aqui, ó. Finalizo com um baixíssimo. Ficando, meus amores, ó. Dessa forma. Olha aqui como fica. Fica bem certinho. Ó. Completei aqui. Vou subir três correntinhas. Que faz a vez de um ponto alto. Faço mais dois sem fechar, ó. Um. Dois. Fiquei com três alcinhas, ó. Tiro tudo de uma vez. Uma. Duas correntinhas. Agora aqui, ó. Novamente, três pontos sem fechar. Um. Dois. Três. Fiquei com quatro alcinhas. Tiro tudo de uma vez. Uma. Duas. Três. Correntinhas de espaço. Ó. Entra uma florzinha e outra. Vai ficar sempre com três aqui de espaço, tá? Dou uma laçada. Vou aqui, ó. Vou repetir, ó. Um ponto alto. Não fecho por completo. O meu segundo. O meu terceiro. Fiquei com quatro alcinhas na minha agulha. Tá, ó. Tiro tudo de uma vez. Uma. Duas correntinhas. Despaço. Dou uma laçada. Volto aqui, ó. Um ponto alto sem fechar. Dois. Três. Quatro alcinhas. Tiro tudo de uma vez. Uma. Duas. Três correntinhas. Ó. E vou para a próxima florzinha e vou repetir, meus amores. Um. Dois. Três. Quatro. Alcinha. Tiro tudo de uma vez. Uma. Duas correntinhas. É só repetir, tá? Ó. Esse processo. Por toda a volta aqui do meu caminho de flores. E quando chegar aqui, eu retorno com todas vocês, ó. Fica dessa forma. Aqui, duas correntinhas. Aqui, três. Duas. Três. Vou trabalhar e eu logo volto. Voltando aqui, meus amores. Vamos finalizar essa carreira. Trabalhei sempre dessa forma. Olha que perfeição fica aqui, ó. Três correntinhas. Aqui onde iniciamos na primeira. Finalizo com um baixíssimo. Faço aqui uma correntinha, meus amores. E eu já posso aqui cortar o meu fio. Prontinho. Ficando dessa forma. Fica bem certinho aqui, ó. Agora, vamos deixar focar bem, ó. Prontinho. Agora, com a linha Du na mescla. Faço aqui minha laçadinha, como de costume. Tá? Em qualquer espacinho, meus amores. Ó. Aqui, ó. Finalizamos aqui. Vou iniciar aqui. Eu vou trabalhar com um ponto baixo. Dois. Três. Três pontos baixos. No próximo espacinho, repete três. Um. Dois. Três. No próximo, repete três. Um. Dois. Três. No próximo. Um. Dois. Três. Vou trabalhar, meus amores, em todos os espacinhos, tá? Fica bem certinho. Três pontos baixos. Em todos os espacinhos, eu vou trabalhar três pontos baixos. Vou concluir e eu já retorno. Prontinho, meus amores. Trabalhei sempre dessa forma. Três pontos baixos em cada espacinho, tá? Por toda a carreira. Agora, meus amores, eu vou finalizar aqui, ó. Com o baixíssimo, onde iniciamos. Faço aqui uma correntinha. E eu já posso cortar o meu fio, tá? Prontinho. Ó. Faço os arremates, como de costume. Agora, volto aqui a trabalhar com o fio coral. Faço aqui minha laçadinha. Em qualquer ponto baixo aqui de base, tá, meus amores? Pegando aqui na alcinha de trás, ó. Somente na alcinha de trás. Ó. Eu vou trabalhar um ponto baixo em cada ponto de base. Um ponto baixo em cada ponto de base, ó. Por toda a carreira. Observe. Somente na alcinha de trás. Ó. Somente numa alcinha. Um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um baixo. Um ponto baixo para cada ponto de base. Por toda a carreira. E logo retorno. Prontinho, meus amores. Trabalhei sempre dessa forma. Finalizo com o baixíssimo. Faço uma correntinha. Eu já posso cortar o meu fio, tá? Vai ficar dessa forma aqui, ó. Um ponto baixo para cada ponto de base. Agora, vamos voltar a trabalhar aqui, ó. Com onze, quatorze. Faço aqui minha laçadinha. Agora aqui, meus amores, ó. Eu vou trabalhar pegando aqui, ó. As duas alcinhas do ponto. Ó. As duas alcinhas. Tá? Ó. Aqui, ó. Ó. Um ponto baixo. Faço três correntinhas. Quanto um, dois, e aqui no meu terceiro, um baixo. Três correntinhas. Quanto um, dois, e no meu terceiro. Vamos trabalhar, meus amores, por toda a carreira do meu suplá. Essa mesma repetição, ó. Uma, duas, três. Pulo um, dois, e aqui no terceiro. Uma, duas, três. Correntinha. Conto um, dois, e no meu terceiro. Vamos trabalhar por toda a carreira, sempre dessa forma. Pulando dois de base. Pulo dois, pulo dois, pulo dois. Por toda a carreira. Vou concluir, e eu logo volto. Prontinho, meus amores. Trabalhei sempre dessa forma, ó. Minhas alcinhas com três correntinhas, pulando dois de base. Fecha perfeitamente. Vou ficar com o total, meus amores, de sessenta e quatro alcinhas, tá? Fica número par. Sessenta e quatro alcinhas. E aqui, ó. Vou finalizar onde iniciei. Ó, dessa forma. Com um baixíssimo. Ó. Onde iniciei, eu finalizo com um baixíssimo. Ó, pulei dois de base. Caminho com um baixíssimo, novamente, para o primeiro espacinho. Aqui, eu faço uma correntinha pra dar altura. Um, dois. Dois pontos baixos. Vou subir três correntinhas. Volto aqui nas duas alcinhas, um baixo. Formando o meu picô. Volto aqui, ó. Dois pontos baixos. Um, dois. Na próxima alcinha, eu vou trabalhar quatro pontos baixos. Um, dois, três, quatro. Vai ser dessa forma. Por isso que é importante dar par. Na próxima argolinha, eu vou trabalhar um ponto baixo. Dois. Subo três. Volto nas duas alcinhas, um baixo. Formando um picôzinho. Volto aqui, ó. Uma. Um, dois pontos baixos. Ó. No próximo aqui, ó. No próximo espacinho aqui, na próxima argolinha, repete quatro pontos baixos. Um. Dois. Três. Quatro. Eu vou intercalando, meus amores, tá? Ó. Olha que delicadeza fica aqui, ó. Ó. Um picôzinho, quatro pontos baixos. Um picôzinho, quatro pontos baixos. Por toda a carreira, tá? Do meu suplá. Fica bem certinho, ó. São sessenta e quatro alcinhas. Vou concluir. Quando eu chegar aqui, eu faço quatro pontos baixos. E finalizo aqui, ó. No primeiro ponto. Com um baixíssimo, tá? Ficando dessa forma. E aqui, ó. Ó. Nas florzinhas. Vamos fazer a colocação das pérolas, tá? Como é feito. Aqui, ó. Com a agulha de tapeçaria, meus amores. Eu venho passando com a linha de costura pra ficar bem delicadinho, tá? Vou fazer um videozinho mostrando. E logo retorno. Então, meus amores, voltando aqui. Vocês vão trabalhar sempre dessa forma. O nosso biquinho fica assim, ó. Um picô, um não. Um picô, um não. Aqui são quatro pontos baixos. Um, dois, três, quatro. Dois pontos, um picô, dois pontos baixos, tá? Fica bem certinho. Vou ficar com um total aqui, meus amores, de trinta e duas florzinhas, tá? Trinta e duas florzinhas. Então, eu vou precisar de trinta e duas pérolas número quatro, tá? Vou mostrar aqui como eu faço. Com a agulha de tapeçaria, ó. Linha de costura, tá? De máquina. Então, aqui, ó. Vamos lá. Ó. Com a minha pérola. Eu vou fazer a colocação. Vou mostrar como eu faço, tá? Eu sei que eu tenho outros vídeos, mas eu sempre gosto de tá repassando, ó. Fica imperceptível, ó. E já sai aqui pra colocar a próxima. Ó. Olha que delicadeza. Olha o acabamento, ó. Não aparece, meus amores, ó. Vem de pertinho. Olha que delicadeza. É só passar por todas as florzinhas. São trinta e duas florzinhas, tá? Como essa aqui. Então, vou colocar as minhas restantes e já retorno com todas vocês. Quando chegar aqui no biquinho, é só fazer o acabamento como de costume. Esconder por alguns pontos, dividir em duas partes, dar três nozinhas e tá feito o nosso arremate, tá? Vou concluir e eu já volto. Prontinho, meus amores. Voltando aqui, ó. Então, vamos lá. Já finalizei aqui meu suplá. Ó. Umas pérolas. Olha que charme daqui é o nosso suplá. Sensação, ó. Espero que vocês tenham gostado bastante desta videoaula. O biquinho, ó. A parte central, ó. Todos os detalhes. Ele ficou com excelente tamanho, tá? Meus amores. Trinta e oito de diâmetro, tá? Trinta e oito. Ficou com excelente tamanho. Eu tenho aqui também o porta-copo. Bem facinho de fazer, ó. Tô mostrando aqui. Se vocês gostarem e quiserem a videoaula, deixe nos comentários, tá? Que eu faço com o maior prazer para todas vocês. E a nossa aulinha vai ficando por aqui. Beijo, meus amores. Espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal. Deixe seu like. E até a próxima. Tchau, tchau, tchau.